...terra fértil de longas vargens floridas, colinas suaves, ricas em minérios, baiada por muitos rios, entre eles o querido rio Criaturas. Localizada no sul do estado de Santa Catarina, esta terra, que era habitada por índios e abençoada por Deus, foi colonizada por imigrantes poloneses, germânicos, lusos, negros e principalmente italianos. Essa mistura de raças tão diferentes, superando todos os desafios, manteve-se unida e com muito trabalho construíram uma pequena comunidade ordeira, próspera e pacata. A comunidade cresceu, pequenas indústrias surgiram, o comércio prosperou e o desejo de virar município crescia também. Através da união de esforços, a comunidade preguiou tal aspiração junto ao município mãe Uruçanga. Diversas foram as tentativas e somente em 1962, com o projeto de lei número 69, de autoria do vereador Ivaldo Luciano, com uma ampla mobilização popular, o projeto foi aprovado. O projeto de lei número 69, de emancipação político-administrativa de Morro da Fumaça, foi sancionado pelo prefeito municipal de Uruçanga, através da lei municipal número 01, barra 62, publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa em 27 de 4 de 1962, pela lei número 816, barra 1962, de autoria do deputado estadual Valdemar Salles. Foi sancionada pelo governador do estado, o senhor Celso Ramos. Durante estes 50 anos, a história política de Morro da Fumaça foi sendo construída. E como forma de resgatar e principalmente valorizar essa história, a galeria com a foto de todos aqueles que exerceram cargo de prefeito em nosso município, bem como de nosso fundador, José Cicnel, será hoje instalada aqui no Paço Municipal. Também como forma de homenagear a todo o povo de Morro da Fumaça, uma placa, alusiva à passagem desta data tão marcante, será inaugurada nos jardins do Paço Municipal. E para dar-nos início a esta cerimônia, convido para que ocupem seus lugares aqui à frente. Selentíssimo senhor Baltazar Pellegrin, digníssimo prefeito municipal, e sua esposa, presidente da Afra, senhora Cecília Colorente Pellegrin. Senhor Agenir Donato Zaccaron, digníssimo vice-prefeito e esposa. Presidente da Comissão Central Organizadora da Majofesta. Presidente da Câmara de Vereadores, seleníssimo senhor Marcinho José Sardor. Deputado Estadual José Ney Ascari. Deputado Estadual Altair Guidi. Presidente da FECAM e vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, também prefeito municipal de Siderópolis, Douglas Vármica. Convido também o nosso padre, Padre Marcos Ré. Gostaríamos de registrar também a presença dos nossos vereadores municipais. Agnaldo David Macari, Miguel Zacarão Darol, José Hugo de Roque, José Carlos Bortolimbo, Jacques Sorato, Joaquim Sizesque, Ademar Bertan e Luiz Luiz Santos. Também dos secretários municipais. Secretário Municipal de Administração e Finanças, Baltazar de Roque. Secretário Municipal de Saúde, Sônia Rocha. Secretário Municipal de Educação e Cultura, Márcia Gabriel Salvanza Aviato. Secretário Municipal de Agricultura, Everton Luiz Meneghel. Secretário Municipal de Esporte e Turismo, Santos Moisés da Conceição. Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano, Claudenir de Medeiros. Secretário Municipal Distrital, José Bras Maranho. Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Ilson Luciano. Gestor de Arrecadação e Tributos, Márcio José Medeiros. O gerente laborial da Penitenciária Sul, Arlindo Panihan. Gerente Regional de Saúde da SPF de Criciúma, Roque Salvan. Presidente do Aeus Clube de Morro da Fumaça, Cláudio Fernandes. E agora, com muita satisfação, convidamos nossos ex-prefeitos ou seus representantes para que cheguem também aqui à frente. Valdemar Sacombo. Claudio Norte Vasconcelos. Aplausos Otávio Nascolini. Aplausos Paulino Miffi, um representante. Dora Inácio Lá. Aplausos Augusto César Cancelier. Aplausos Antenor de Bona Sertor. Aplausos Getúlio Cunhan. Aplausos José Bras Mareio, representante. Antenor de Bona Sertor. Aplausos É da família, cunhada, né? Virgínio Macari. Aplausos 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 O Bona Sertor, representante o Sr. Virgínio e o Sr. Filho. Jorge Silva. Aplausos 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 Obrigado. Para a execução do Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro. 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 Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que novos pessoas de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que tomem Montana Brasileiro. 테ico-lостоira, convido a todos para que tomem posição de respeito. Hino Nacional Brasileiro, convido a todos para que contribui posição de respeito. o dom da sabedoria e da inteligência, para bem usufruir dos dons da criação, nós vos pedimos que derrameis a vossa bênção sobre a galeria, que recorda a vida, o trabalho e a administração de vossos filhos e filhas, fazeis que seja para este município um sinal de pessoas empreendedoras na luta do bem da comunidade, derrameis sobre estas fotos, estas imagens, símbolos de filhos e filhas trabalhadores, sobre todos os filhos aqui reunidos, sobre nossos administradores, sobre o nosso município, a vossa bênção, a vossa graça, a vossa proteção, para que sejam livres dos males, dos perigos, das doenças, dos acidentes e que tenham todos junto de vós a serenidade e a paz, a saúde e a alegria, o progresso no trabalho e no estudo, a perseverança na fé e a harmonia no convívio da família, do trabalho e da comunidade, que derrameis a bênção protetora do Pai, do Filho, do Espírito Santo, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Padre Marcos. Neste momento faremos entrega de placas comemorativas aos nossos queridos ex-prefeitos. Chamo então para receber a primeira placa o senhor Valdemar Sacombo. Obrigado. Obrigado. Para receber a placa. E convido o deputado Edinho para que faça a entrega da mesa. Parabéns. Convido agora o nosso senhor Cláudio Anor de Vasconcelos para que chegue a frente e receber a sua placa. Convido o presidente da FECAM, o Guinga, para que faça a entrega da mesa. Convido agora o senhor Cláudio Anor de Vasconcelos para que o senhor Cláudio Anor de Vasconcelos para que o senhor Cláudio Anor de Vasconcelos para que faça a entrega da mesa. Convido agora o senhor Cláudio Anor de Vasconcelos para que faça a entrega da mesa. Convido agora o senhor Cláudio Anor de Vasconcelos para que faça a entrega da mesa. Cláudio Anor de Vasconcelos para que faça a entrega da mesa. E que faça a entrega Armando Biff, presidente da Sermofundo. Cláudio Anor de Vasconcelos para que faça a entrega da mesa. Augusto César Cancel e ele, ou algum representante. Convido então o senhor Nelson Damasio para que receba em nome do Augusto essa placa e convido o presidente da Câmara de Vereadores de Marcins, José Sertor, para que faça a entrega da mesa. Antenor de Bona Sertor, aqui representado pelo cunhado José Brasmo Aranha, a sua voz. E para fazer a entrega, convido o deputado Altair Guidi. Convido o senhor Getúlio Panihan para que chegue até aqui à frente, receber a sua placa. Convido o vice-prefeito, o senhor Argenir, para que faça a entrega da mesa. Para receber a placa do senhor Virgínio Macari, eu convido o senhor Filho, Estor Luiz Macari, para que venha aqui receber. E para fazer a entrega, convido a dona Nena, faz favor. Obrigado. 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 A paz, inclusive, ao senhor Jorge Silva, eu convido o senhor Neto Júnior, que vem aqui na frente, receber. E convido a Dona Ciza Anata Masculine para que venha fazer a entrega. Dona Dura. Para a placa-los e no seu auxílio fra-son, convido a sua filha, Margarete, para que venha até aqui à frente. E para fazer a entrega, convido o prefeito municipal, Baltazar Pelegrino. E para fazer a entrega ao prefeito atual, Baltazar Pelegrino, a quem eu peço que já se posicione aqui na frente. Gostaria de chamar uma funcionária com 30 anos de carreira na Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça. Maria Gorete Pereira Correra. Açaremos agora a ouvir alguns pronunciamentos. E primeiro, falando em nome de todos os ex-prefeitos, convido o ex-prefeito Valdemar Sacom. Pego no voo de surpresa. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades constituídas, já enumeradas pelo Paulo, das quais eu não vou repetir novamente e nominou bem. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e de todos os ex-prefeitos e representantes. Simplesmente agradecer a Deus e a todas essas pessoas que, nesses 50 anos de emancipação política e administrativa de Morro da Fumaça, todos eles tiveram uma parcela de contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso município. Parabéns, Morro da Fumaça. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso ex-prefeito Valdemar Sacom. Convido agora para fazer luz da palavra o presidente da Câmara, em nome de todos os vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcinho José Sartor. Gostaria de cumprimentar um bom dia a todos, a autoridade aqui presente, a todos aqui presentes, em nome de todos os vereadores, que muita me honra presidir essa Casa do Legislativo nesses 50 anos. E eu, com meus 55 anos, que tive o prazer de conhecer 12 dos 13 aqui presentes, a gente tem muito a agradecer a essas pessoas que por aqui passaram. Por isso que Morro da Fumaça está cada vez melhor, graças ao início, que foi difícil com esses ex-prefeitos e as pessoas que contribuíram no nosso município. E gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar a todos para que amanhã tenha a sessão solene, onde será também emprestada homenagem aos ex-presidentes da Câmara e à comissão que iniciou o trabalho de Morro da Fumaça, que ainda está conosco. Quatro dessas comissões de 13 pessoas, quatro estão entre nós. que estão aqui presentes, que é o senhor Otávio, o senhor Getúlio, o Miguel do Miradino e o professor Vigora. Então amanhã, nessa sessão solene, em nome de todos os vereadores, eu faço esse convite. E mais uma vez, parabéns ao Morro da Fumaça, parabéns a todos nós que estão aqui presentes. Obrigado. Obrigado ao presidente da Câmara. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado estadual José Ney Ascari. Rapidamente, eu quero cumprimentar o prefeito, a sua esposa, o nosso vice-prefeito, da sua esposa, o deputado federal Edir Bez, o colega parlamentar Elter Guidi, o padre Marcos, nosso quase conterrâneo, alegria em revê-lo aqui, o presidente da cooperativa, o presidente da Câmara, os demais vereadores aqui presentes, as demais autoridades aqui mencionadas, a nossa rainha, as princesas, os nossos ex-prefeitos que constituíssem, na grande razão deste evento, cumprimentar aqui os secretários municipais, enfim, a população toda de Morro da Fumaça e imprensa que cobre esse momento importante. É uma alegria estar aqui nessa data histórica. Quero aproveitar aqui para agradecer o apoio, o carinho do povo todo aqui de Morro da Fumaça. O apoio recebido, a nossa caminhada foi muito forte. Quero reafirmar aqui os compromissos com a gente aqui do município. Estabelecemos algumas parcerias, mas temos com certeza muito chão pela frente. Espero voltar aqui, prefeito, muitas oportunidades para comemorarmos conquistas importantes para a cidade. Mas o momento hoje é de festa e de cumprimentos, sobretudo aos ex-prefeitos, que deram, como já foi dito aqui, com toda certeza, uma grande contribuição para o desenvolvimento aqui de Morro da Fumaça. Tenho certeza que todos se dedicaram intensamente para fazer com que o município ocupasse esse espaço importante no cenário econômico, político catarinense. A todos vocês que, com as suas equipes, fizeram um esforço grande para que Morro da Fumaça pudesse chegar no estágio que está, com os nossos cumprimentos, com os nossos parabéns. Que Deus dê a todos, inclusive aos familiares que estão aqui presentes, muita saúde e vida longa, é o que eu desejo nesse momento. Cumprimentar a administração municipal que teve essa feliz ideia de prestar essa homenagem. E é muito justa essa homenagem porque é muito difícil hoje ser prefeito. Falo com conhecimento de causa porque eu fui prefeito durante oito anos. E onde é que a população bate para ver o seu problema resolvido? É aqui, na porta da prefeitura, quando muito, às vezes, na porta da casa do próprio prefeito. E a prefeitura não tem recursos suficientes para atender toda a demanda que, de modo muito justo, é apresentada pela sociedade. Aí o gestor municipal tem que ter a competência, a articulação de buscar as parcerias. Ora no governo federal, ora no governo estadual. E nem sempre essa parceria acontece. Por isso que é muito difícil a atribuição do gestor municipal. Por isso que essa homenagem ao prefeito é muito justa. Parabéns pela iniciativa e parabéns pelo trabalho que você, ao lado do vice, de toda a equipe administrativa, faz a equipe em Morro da Fumaça. Eu sou testemunha do quanto essa equipe administrativa tem procurado buscar parcerias para, de uma forma ou de outra, melhorar a vida das pessoas aqui de Morro da Fumaça. Mas, fundamentalmente, nesse cinquentenário do município, eu quero cumprimentar a população. Que faz com a força do trabalho o desenvolvimento desse município. Espero voltar aqui no centenário do Morro da Fumaça para, com toda a certeza, juntos comemorarmos momentos importantes e grandes conquistas. Um abraço e parabéns a todos. Obrigado. Obrigado ao deputado José Neias Cari. E convidamos para fazer uso da palavra agora o deputado estadual Altair Kiddin. Primeiramente, meu bom dia a todos. Gostaria aqui de me dirigir ao nosso prefeito Baltasaro, o nosso prefeito Zacarom, deputado federal Edir Bez, o nosso padre que eu acompanhei a missa, uma missa de um entusiasmo, ao José Neias Cari, que então presidente da Câmara, a todos esses ex-prefeitos e representantes ex-prefeitos. Os amigos falaram e eu vou tornar a falar. Fui prefeito também da minha cidade por 10 anos. Foi um sacrifício tremendo que nós introduzimos em Criciúm uma nova forma de ser. Uma cidade que ganhou identidade. E Morro da Fumaça, com o trabalho desses prefeitos, com o trabalho da vontade dele, com ações como essa, que faz a história do município. E um município que não tem história, gente, não tem identidade. Esses são efeitos de solenidades como essa para dar, de fato, a identidade que Morro da Fumaça merece, precisa e merece. Quero dirigir também as rainhas e princesas e dizer que esse deputado conhece bem essa cidade, até quando foi feito o projeto dessa cidade, o símbolo dessa cidade, eu trabalhava no escritório do Fernando Cabrinho e o Jorge Silva era o prefeito, que foi grande amigo da gente. E isso foi criado também com a participação da gente. Eu tenho meus vínculos aqui em Morro da Fumaça, muito profundo, até pelo parentesco da minha esposa. Mas também tem amigos, como o Silvio Sartor, que já se foi. E o Jorge Silva, que se foi. O Mário Simone, que se foi. A gente tem raízes aqui de quase 50 anos. Os Enem queriam o centenário. Eu quero ver se consigo o centenário de Cristiano. Mas só falta 30 anos. Foi uma grande festa que naquela época era prefeito, foi feito, deu de fato. Aquele movimento que nós criamos em torno de Cristiúma fez com que Cristiúma hoje polarizasse todo o sul de Estado, que foi feito um trabalho que... Um trabalho que... Um esforço tremendo. Como faz os prefeitos. Sem muitos recursos, sem essa receita. Nunca contraiu o impérsimo. E eu não confio muito nos prefeitos que ficam contraindo o impérsimo para fazer obras. A obra tem que ser feita com o dinheiro da comunidade. A obra tem que ser proporcional àquilo que a comunidade pode fazer. E eu fiz com que Cristiúma... Desculpa, eu cheguei por... O nosso prevê de Maldazar está fazendo, vocês todos fizeram, vocês vão juntos criar para esse sul de Santa Catarina uma identidade que nós merecemos, apesar dos avandouros do governo federal e do governo de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Altair Guilherme. Convidamos agora o deputado federal Edson Bez de Oliveira, mas que façam uso da palavra. Obrigado, bom dia a todos e todas. Aqui eu estou rodeado, rodeado de amigos. Os lados aqui, para o lado, direto, esquerdo, frente, para trás, são as saízes. E iniciou cumprimentando o nosso amigo, o prefeito Baltazar Peregrino. Cumprimentaram o nosso piso, o Sacarão, o Sartori, o presidente da Câmara. E vamos cumprimentá-los, estenderam os cumprimentos de todas as nossas autoridades aqui da Mundo Fumaça. Em especial, os nossos seis prefeitos, porque também temos história juntos aqui por Bolo da Fumaça. Cumprimentaram meus colegas, deputados Zé Niascari, o Altair Guilherme, que foi um grande prefeito Cristiúma, não temos a menor dúvida disso. Cumprimentaram o padre Marcos, que também temos afinidades com os amigos, nossos amigos, e Jôs, da União Fortuna. E cumprimentaram o título, nosso presidente da Deputada de Educação Rural. e a todos que vieram aqui prestígio. Eu confesso que não esperava que tivéssemos aqui uma grande festa. E como todos nós já estamos iniciando a campanha eleitoral, não diferente de ter os de organização, todos os partidos se preparando para isso. Mas recebi o convite e disse que estaria aqui. E me estiu cumprimentando o prefeito Baltazar, que a Câmara nos quatro vereadores, pela iniciativa de prestar esta justíssima homeragem. Nós que estamos na vida política, sabemos das dificuldades do dia a dia, com o objetivo de buscar cada vez mais a satisfação das pessoas, dos eleitores, da sociedade. porque quando o eleitor vota, vota com os candidatos, com o seu vereador, com o prefeito, com o deputado estadual, com o federal, com o senador, com o governador, com o presidente da República, imagino que esteja votando para o melhor, para a sua cidade, com a sua comunidade, com o seu estado, com o país. E o eleito, eu tenho dito sempre que ganhar a eleição não é tão um problema. O problema está em quando a gente ganha a eleição. E a partir daquele momento, ganhou o eleição, começa a nossa responsabilidade. E por em prática, não é uma tarefa fácil, só com muito prazer, gostar do que faz, ter a vontade de ajudar as pessoas, e muito trabalho, se consegue se manter e também buscar fazer com que as pessoas recuperem sempre a esperança. É importante, nós temos fé e temos esperança. Mas eu estou agindo um pouquinho, e me lembro muito bem quando foi emancipado aqui o Morro da Fumaça, porque foram emancipados, Zenei e o... que já saíram de voltar aqui, foram emancipados naquela época os municípios de Arvazém, Gravatal, Treze de Vaio, e Morro da Fumaça. Lembro muito bem disso, eu era criança, e meu pai foi também líder político Gravatal aqui na região, e meu pai foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Gravatal naquela época, quando foi emancipado o Chosco. Então, sempre quando criança e depois, a gente lembra que faz parte da nossa história, tá, meu amigo? Faz parte da nossa história essa região. Depois, com deputados da Dói, Federal, passei a conhecermos melhor e identificar os problemas. Todos sabem do quanto de minha parte, não me esforcei, né, Claudinho, para ajudar aqui o município, que tem o Bonafo Basso, o René, e a todos aqui que passaram, inclusive o atual prefeito. É assim que nós devemos fazer, que é trabalhar de forma integrada, juntos. As pequeninas políticas, infelizmente, faz parte, não deveria fazer, mas faz parte, mas temos que pensar grande. O grande filófice já dizia, quem pensa pequeno, nunca vai ser grande. Quem pensa grande, minha história, poderá deixar de ser pequeno. Então, vamos arriscar a pressão grande. Isso é uma perfeição. Nós, seres humanos, não existe a perfeição, não é, Padre Marcos? Não existe a perfeição. Mas a única forma de estarmos próximos é persegui-la. Então, vamos perseguir a perfeição. Quero aqui, não ser dosado com a presença do Padre, mas dizer que nós somos movidos pela fé, pela esperança. Quando a gente vai à igreja, a gente vai rezar, quando a gente está meio desanimado, em determinado momento, não tem alguma prestação de conta espiritualmente, a gente vai à igreja, vai ao culto, reza o Padre, o Pastor, que lê as palavras de Deus, e a gente sai de lá leve. Porque nós somos com fé, acreditando que era possível melhorar pelo menos espiritualmente. E eu vou encerrar aqui dizendo, desejando muitos anos de vida a todos os nossos ex-prefeitos, cada um fez a sua parte. Eu sempre falo, alguém sempre faz alguma coisa, uns mais, uns menos, mas fizeram. e feliz do município que quando tem eleição, que apareça alguém para ser candidato a vereador, que apareça alguém para ser candidato a prefeito, que alguém tem que ser. E quem ganha é a população, a comunidade. Imagina se não tiver eleição aqui, não tiver nenhum candidato. Quem vai dirigir? O Dando Passa. Então nós pensamos, onde está ele? Passa boa parte do meu tempo, incentivando, motivando, as pessoas serem presidentes do futebol, serem comunitários, presidente do partido, porque é aí que começa a se organizar. E a primeira micro comunidade nasce na nossa casa. Quando a gente nasce, nós já nascemos numa comunidade, pequenininha, pai e a mãe, depois vinham os irmãos, aí vai se estendendo, primeiro vizinho, segundo vizinho, terceiro vizinho, e aí começa novamente a se organizar, e aquela organizada, ela é uma vantagem, porque todos nós gostamos de participar e ajudar. E bom quando as pessoas estão unidas, facilita até o nosso trabalho. E sempre, desejando boa sorte a todos vocês, boa saúde, e me utilizando com a frase do grande poeta, o doutor Manuel Baleia, que dizia o seguinte, ai da vida, se não existia esperança. Um dia os ex-prefeitos foram, o atual está sendo, os grandes governantes continuam sendo, e todos nós juntos queremos, se Deus quiser, ser, ou continuar sendo a esperança de todos vocês. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado ao deputado Adinho, e convidamos agora o vice-prefeito, e presidente da comissão da Majofresta, Genil Donato Sacaron, para que faça uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia ao prefeito Baltazar, estendo cumprimento a todos os ex-prefeitos, a todas as autoridades, deputados aqui presentes, vereadores, amigos, familiares, a todos que aqui se fazem o presente. A história de um povo, é construída na luta diária, de todos os seus membros, porém há momentos que marcam, de forma significativa, avanços constatados pelas comunidades. Hoje, dia 20 de maio de 2012, é um desses dias, quando comemoramos 50 anos de emancipação, desse município. Acredito fielmente, ter sido motivo de orgulho, para todos os fumacentes. Sinto-me, um observador privilegiado, dessa história conquista, por ter a alegria, de ter convivido, com pessoas muito especiais, que marcaram com seu trabalho, e seu idealismo, esta luta. De forma muito especial, aos membros da Comissão de Emancipação, hoje aqui presente, em seus descendentes. Gostaria também, de ressaltar, a alegria, de poder ter convivido, de uma forma bastante próxima, com muitos dos nossos prefeitos, onde pude presenciar, que cada um, a seu tempo, deu a sua valorosa contribuição, para o progresso, do nosso município. Muitos deles, estão aqui conosco, e gostaria que soubesse, da minha admiração, e apreço, pelo seu trabalho. Também, o nosso Legislativo, teve uma atuação, destacada, aos longos, desses 50 anos, fiscalizando, aprovando lei, e contribuindo, com indicações, que traduziam o anseio, e a necessidade, do nosso povo. Nossos inúmeros vereadores, muito contribuíram, com o seu trabalho, para o agradecimento, dessa terra. A todos eles, o meu agradecimento. Ao nosso prefeito, Baltazar Creivinho, agradeço a confiança, e a honra, por me confiar, a condução, dos festejos, alusivos, a esses 50 anos, de emancipação, política, administrativa, de Morro da Fumaça, na qual, a Mário ofrece 2012, também comemora, a 14ª festa, do agricultor, na qual, convido também, a todos, durante essa semana, para que participam juntos, desses festejos. E, por fim, agradeço a todos, a equipe empenhada, para o bom andamento, dessa festa. A todos, os fumacenses, pela colaboração, e a Deus, por permitir, que isso fosse possível. Para todos eles, convido a todos, um forte sábado de palmas, e viva o Morro da Fumaça. Obrigado, vice-prefeito, e presidente da comissão, da Majofeste, e a genia de Sacaroma. Convido agora, o prefeito municipal, Baltazar Pelé, para fazer uso da palavra. Muita calma nessa hora, não é? Bom dia a todos. Ao iniciar a minha fala, quero desejar as boas-vindas a todos, e que sintam-se bem em nossa cidade. Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, prefeitos que vieram prestigiar este evento, senhores ex-prefeitos, e muito nós honramos com a vossa presença, presidente da SEMOFU, Armando Bife, senhores deputados federal, Edinho Beires, da qual eu tenho muito apreço por esta pessoa, que sempre que eu fui no gabinete, sempre me atendeu com toda a presteza. Muito obrigado, meu amigo. Walter Imbidi, deputado Luiz Sadual, que também sempre esteve aqui, em Morro da Fumaça, participando de tudo aquilo que o município, quando ele foi convidado, sempre presente. Muito obrigado, meu amigo. E o Ney Ascari, deputado Ney Ascari, que infelizmente esteve aqui sair, mas também esteve aqui, dando o seu ar de graça, a sua presença, que eu muito agradeço também a este deputado. Presidente da Câmara Municipal, Marcinho Sardor, em nome dele, saúdo a todos os vereadores. Secretário de Administração e Finanças, Baltasar Terrochi, em nome dele, saúdo a todos os secretários. e a comissão de festejo do 50º ano de administração, política e iniciativa do município de Morro da Fumaça, na Pessoa de Agenir, do Lato Sacarum, através deste. Quero agradecer a toda a comissão organizadora, presidentes de entidades, diretores de escolas, servidores municipais, e demais convidados aqui presentes, ou também os religiosos, o nosso padre, e também a imprensa. É com muita alegria e satisfação que estamos reunidos para comemorarmos uma data tão importante e significativa para o município de Morro da Fumaça. Há exatos 50 anos, Morro da Fumaça foi emancipada política e administrativamente, em 20 de maio de 1962. A comissão constituída pelos senhores José Seguinel, Antônio Maurício Gomes, Antônio Costa, Jorge Silva, Fernando Zanatta, Otávio Nascolini, Miguel Esmeraldino, Getúlio Pannan, Auxílio Frasson, Manuel Joaquim Medeiros, Ivaldo Luciano, Valdemar Durval da Silva e Antônio Silva. Foi oficializada para reivindicar, junto ao município de Uruçanga, município a quem pertenciamos, a tão esperada e sonhada emancipação. A emancipação aconteceu, e com ela iniciou-se uma caminhada de conquistas e de desenvolvimento, e vem contribuindo para o processo do crescimento deste nosso município. Quero dizer a todos que tenho a honra e a satisfação de ser prefeito deste município, nesta tão importante data e poder fazer parte desta história, que não é apenas minha, mas de todos aqueles que lutaram e contribuíram por um morro da fumaça melhor e mais humano. Aos nossos antepassados que nos deixaram um legado de coragem e conquistas, o nosso reconhecimento e gratidão. Em maio de 2010, quando nossa cidade completou 100 anos, muitas foram as descobertas históricas que registramos em um livro. Intitulado Morro da Fumaça, 100 anos de história. Fazem parte desta história pessoas que dispuseram a contribuir para o desenvolvimento do morro da fumaça, através de ações capazes. A nova galeria dos ex-prefeitos tem o propósito de enaltecer, lembrar o que cada um contribuiu para o desenvolvimento do nosso município. Entretanto, quero com essa homenagem a todos os ex-prefeitos que deram a contribuição ao município, agradecer e dizer o quanto é importante resgatar a valorização de cada um. Aos que já partiram, ficaram suas lembranças na importância de suas ações ao nosso município. E os que permanecem, sabemos quanto é importante ainda as suas contribuições para o crescimento e desenvolvimento do morro da fumaça. Permitam-me, senhoras e senhores, estrenar a minha alegria de ser prefeito juntamente com o meu vice, a gente do Nato Zacarão, estamos juntos com toda a equipe administrativa fazendo o melhor para a nossa gente. Buscamos ao longo desses três anos e meio organizar, estruturar todas as áreas da administração municipal. E hoje tenho a grata satisfação de dizer que a todos o sentimento tem o dever cumprido. Mesmo faltando ainda um semestre para o cumprimento do nosso mandato, meu vice, Argini e eu, não tememos em afirmar que realizamos e realizaremos o que prometemos quando nossa investidura está à frente da administração do nosso município. Para encerrar minha fala, quero agradecer a todos que se empenharam para que este evento se realizasse e dizer aos que, por qualquer motivo, não acreditaram no êxodo de nossa administração, meu vice. meu vice-prefeito Argini e eu, deixaremos um legado de ações que contribuíram muito para o crescimento da nossa terra. E dizer para os que, futuramente estarão ocupando este posto, lembra-lhes que jamais resistam frente às críticas que poderão adivinhar. meu muito obrigado a todos e que Deus nos guie para sempre. Morro da Fumaça não precisa só do prefeito, não precisa só do vice-prefeito, não precisa só da parte da administração, mas precisamos de todos. Todos são filhos desta terra e todos têm o dever de nos ajudar. Nós precisamos que este município caminhe para a frente. Nós precisamos que torcemos progresso para ir neste município. Porque lá atrás vêm os nossos filhos e também os nossos velhos. E só assim podemos ter um amor da Fumaça melhor e mais humano. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado ao nosso prefeito Baltazar Peliquim. Nós queremos agradecer a presença de todos que estão aqui, em especial da imprensa, que está aqui registrando este momento. Teremos agora o encerramento da PAC. O da Fumaça, um município menino que continua caminhando. Nos convidamos a todos agora para chegarem então até o Jardim, aqui na frente, quando será feito o encerramento da PAC alusiva nos 50 anos de emancipação. Obrigado.